Exatamente, Fernanda, bom dia pra você e bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. O Cine Municipal aqui de Goiânia está oferecendo 742 vagas. Tem vaga pra pintor, pra manicure, pra motorista, pra panfleteiro, pra gente trabalhar também em telemarketing. Também pra todas as áreas, várias áreas de atuação também, todo tipo de experiência. Gente também que nunca teve experiência, que nunca trabalhou, a oportunidade aí de ter o primeiro emprego também tem essas chances. Pensa, 742 vagas, principalmente agora no final do ano, né, que vários setores aí precisam, né, dessa demanda extra, precisa dessa ajuda extra. O secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia, o Michel Magu, tá aqui com a gente e vai explicar pro nosso telespectador que se interessou o que ele tem que fazer. Michel, muito bom dia pro senhor. Bom dia, Camila, bom dia, Fernanda, é um prazer estar aqui na Record e com nossos telespectadores. É um prazer poder falar um pouco da necessidade do povo estar aqui com a gente, participar, vir procurar essa vaga de emprego aqui no Cine. Com certeza, o que ele tem que fazer, Camila, é trazer seus documentos pessoais, a identidade, CPF ou a carteira de trabalho, junto com o compromisso de endereço, possivelmente, talvez seja o melhor presente que a gente possa dar no Natal para as nossas famílias. Quer dizer, o emprego, a igualdade, a inclusão social, através também dessa empregabilidade, que é fundamental e pra isso aqui temos o Cine, a nossa Secretaria de Desenvolvimento e Economia e Economia Criativa. Agora, o senhor estava me explicando que grande parte dessas vagas é pra quem nunca teve chance de entrar no mercado de trabalho, né, o primeiro emprego, né, formal. Como é que é pra essas pessoas, né, são a maioria dessas vagas pro telemarketing, a pessoa pode vir, entregar os documentos e vocês fazem essa interlocução entre o interessado e a empresa. Como é que funciona? Com certeza, são mais de 500 vagas para o telemarketing neste momento. O interessado vem, nos procura e nós com o nosso sistema de parceria junto ao setor produtivo, a diferentes sindicatos, é uma forma de a gente interagir. Eles vindo aqui no Cine, nós encaminhamos para cada empresa que solicita e nós temos o cadastro aqui pra gente poder fazer esse encaminhamento da melhor forma possível junto aqui nos servidores que estão totalmente preparados pra este momento e pra guiar quem mais precisa. E agora são vários níveis de escolaridade também, né, a pessoa tá se perguntando, ah, mas será que eu tenho que ter ensino fundamental, ensino médio? Vai depender da vaga também, ele tem que vir pra saber qual o critério de cada vaga. Exatamente, essa triagem é fundamental a pessoa vir, com certeza, já preparada. Aqui, o nosso time irá ouvi-los indicar, depende da vaga, a escolaridade, pode ser ensino médio, pode ser superior completo ou não. Dependendo da vaga, nós iremos encaminhar conforme a necessidade e também o candidato. Ou seja, abrange aí todo mundo que tá precisando neste momento. Oi, Fernanda. Ô Camila, essa oportunidade que ele falava, as pessoas que estão em busca do primeiro emprego, é muito importante também que haja uma mudança na mentalidade de quem emprega, né? Porque muitas vezes o patrão, ele quer uma pessoa já com experiência. Mas pode ser um excelente caminho também você formar um profissional. Eu admito que fui uma profissional que cheguei crua, crua e fui formada aqui na Record. Então, o Fernando, ele tava me explicando que algumas empresas já estão mudando essa mentalidade de captar esse profissional que nunca teve experiência e dar o curso e treinar. E é justamente isso que vocês também provocam nesses parceiros, né? A dar essa oportunidade do primeiro trabalho, pra quem não tem experiência e nunca teve contato, mas dar a chance dele aprender ali junto com a própria empresa, passando por cursos, treinamentos, né Michel? Com certeza, Fernanda, Camila, a nossa priorização é profissionalizar e também dar oportunidade. Fazendo esses cursos, os preparando pro mercado de trabalho através, por meio do CINE, aqui no Sistema Nacional de Emprego. E também gostaria de citar nosso diretor aqui, Anderson, mais conhecido como Batata. Ele que é o responsável hoje dessa direção, desse trabalho que vem sendo feito aqui pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa. Muito obrigada pela sua participação. Fernanda, eu vou aqui com o pessoal, porque aqui já tá cheio de gente aqui, nos guichês, em busca de trabalho. E o Denevaldo tava me contando. Denevaldo, vira aqui um pouquinho pra gente. Bom dia pro senhor. O senhor veio aqui em busca de um trabalho, tá há dois anos procurando, né? Bom dia pro senhor. Me conta um pouco da sua história. Eu já tô dois anos desempregado, vim aqui em busca de um trabalho e, graças a Deus, já tô sendo encaminhado, né, com a indústria aí. Vamos ver se dá certo. Tá feliz hoje, pelo menos, esse encaminhamento? Eu, tô sim. Boa sorte pro senhor, então, que dê tudo certo. É isso, Fernanda. 742 vagas sendo oferecidas pelo CINE Municipal aqui de Goiânia. Podem entrar no site do CINE ou vir até aqui o CINE mesmo, já pra entregar os documentos, já pra pleitear essas vagas aí. São várias áreas de atuação do CINE Municipal que fica aqui na Rua 1, no centro. Fernanda? Ô, Deneval, que notícia boa, meu irmão. Você tá empregado. Eu vi gratidão ali no olhar dele. Mostra ele ali preenchendo a ficha. Que satisfação. Assinando ali aquele contrato de emprego. É uma mudança de vida, né, gente? Muita gente espera por isso. Foi um ano em que muitas pessoas ficaram desempregadas. E assinar ali um novo contrato é esperança renovada. É dignidade pra trazer o pão pra dentro de casa, né? Parabéns, parabéns. Tô feliz por ele. Sucesso. Ele não está me ouvindo, mas eu quero aqui desejar sucesso pra ele nesse novo trabalho. Vai dar tudo certo. Já deu. Bacana demais. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.